Qual é a origem do racismo? No vídeo de hoje eu convido você a viajar comigo no tempo para conhecermos as raízes das ideias que sustentam a ideia de racismo. Sou Flávio Muniz, historiador, mestre em História Social e cacei mais esta história pra você. O racismo hoje é uma das palavras mais politicamente carregadas de nosso vocabulário e também uma das mais controversas. Mas o que exatamente significa racismo? Será que racismo seria apenas a atitude de um grupo racial que se considera superior? Ou seria também uma crença numa superioridade biológica ou numa superioridade cultural também? O significado do conceito está muito além disso. É preciso compreender que o racismo não é apenas sobre questões individuais mas sobre estruturas e instituições sociais que produzem e reproduzem a desigualdade racial. O historiador e sociólogo afro-americano W.E.B. Du Bois ele afirmou que o problema do século XX seria o problema da linha de cor que a relação das raças mais escuras para as mais claras dos homens na Ásia e na África e na América e nos arquipélagos que isto definiria o problema ou a linha divisora da nossa sociedade. Quando se fala do tema racismo é preciso compreender o contexto histórico e as epistemologias que sustentam este conceito para que nós possamos entender, possamos saber sobre o que realmente nós estamos falando. Mas não dá para falar do racismo sem falar das origens do termo raça mesmo porque a palavra racismo é derivada de raça, obviamente. Existem diversas hipóteses para o surgimento do termo raça para alguns este termo deriva do alemão reisa, que significa linhagem ou também do árabe ras, que significaria origem ou fonte. Porém, para o doutor Cabenguele Munanga o termo raça deriva do italiano raza ou raza, que seria derivado do latim arcaico que significaria justamente sorte, categoria ou espécie. De acordo com ele, o termo tem seus primeiros usos na zoologia e na botânica como conceito classificatório e que era utilizado exclusivamente para animais e vegetais. Já durante a Idade Média, este conceito era utilizado como significado de linhagem e durante o Império Romano também foi utilizado mas não dentro de uma perspectiva biológica. Em 1684, François Bernier, um antropólogo, médico francês ele publicou a obra Nova Divisão da Terra pelas Diferentes Espécies ou Raças que Habitam. E esta foi a primeira publicação sobre a classificação de seres humanos em Raças, em 1684. Guarde esta data. Em 1790, o naturalista sueco Carl von Linneu, que ficou conhecido no Brasil e em português como Linneu, ele classificou as plantas e vegetais em 24 raças, um conceito que já era muito ultrapassado. Linneu apresenta a teoria de que seres humanos eram divididos em quatro variedades e não raças. E essas variedades seriam o Homo sapiens americanos, que seria vermelho, com mau temperamento e subjugável daí vem a história de pele vermelha para se referir aos nativos norte-americanos o europeu, que seria o branco, sério e forte, o asiático, que seria o Homo sapiens asiáticos, que seria amarelo, melancólico, ganancioso, e o africano, que seria o Homo sapiens afer, preto, impassível e preguiçoso. Preste bastante atenção nessas características classificatórias. É muito importante refletirmos sobre esta questão. E o que você acha desta história? Não esqueça de deixar nos comentários também, é muito importante para que nós possamos saber. E aproveitando esta pausa aqui agora, aproveita e se inscreve no canal. O seu apoio é muito importante para que este projeto possa alcançar mais pessoas com uma informação que seja relevante. Agora vamos continuar a nossa viagem no tempo. Estas classificações taxonômicas dos seres humanos ganharam força com o antropólogo alemão Johann Friedrich Blumenbach, em 1795, na sua obra Das variedades naturais da humanidade. E ali ele cria a classificação que se tornou a mais persistente até os dias de hoje, que é a tese das cinco raças. E quais seriam estas cinco raças? Seria a raça calcazoide, branca, a etiópica, que era negra, mongoloide, que era amarela, a malaia, marrom, e a americana, vermelha. E mais uma vez daí a ideia de identificar os nativos indígenas americanos como pele vermelhas ou associar os povos asiáticos como amarelos. Mas foi no século XIX que este conceito de raça começou a ser utilizado a partir de características morfológicas e fenotípicas como cor e textura de cabelo, pigmentação da pele e também tipo facial. Também formato do nariz, formato do crânio, com a craniometria inclusive. E foi em 1850 que o anatomista inglês Robert Knox guardem bem este nome. Na obra dele As Raças dos Homens, ele cria as teorias de tipologia racial. Ou seja, o racismo científico foi criado como teoria em 1850 por Robert Knox. E é considerada por muitos a primeira formulação teórica da classificação das raças humanas. Primeiro, as variações nas constituições anatômicas, no comportamento e na aptidão para construir um modo de vida dos indivíduos deveriam ser explicados como expressão dos diferentes tipos biológicos subjacentes de natureza relativamente permanente. Uma segunda característica, que a miscigenação entre duas raças produziria híbridos inférteis, não tendo como tal qualquer efeito. A terceira característica seria que as diferenças entre esses tipos aplicariam as variações nas culturas das populações humanas. A quarta característica, que a natureza distinta destes tipos explica a superioridade dos europeus em geral e dos arianos em particular. E quinta característica, que as fricções entre as nações e os indivíduos de diferentes tipos têm sua origem em caracteres inatos. Perceba bem que aqui ele praticamente consolida a ideia de que haveria superioridade biológica a partir da distinção racial. Percebam que essas características, elas trazem justamente a ideia de que existe distinção entre as raças e que essas distinções biológicas são marcadores de superioridade ou inferioridade, tanto intelectuais quanto na produção de conhecimento e na produção técnica dos seres humanos. Mas sem dúvida, um dos nomes que ficou mais conhecido por suas teorias raciais foi Joseph Arthur de Gobineau, um filósofo francês que em seu livro Ensaios sobre as Desigualdades Humanas, ele desenvolveu as teorias de John Knox, mas manteve aquela ideia de que o negro tinha uma capacidade craniana inferior à dos brancos e que o progresso da civilização era determinado pelos tipos raciais superiores, ou seja, pelos europeus. Mas Gobineau foi além de considerar que a decadência das sociedades humanas na história era fruto das diferenças raciais. Quando Gobineau afirma que a questão étnica domina os problemas da história, ele referencia como flagelo das sociedades humanas as fraquezas e males das raças que ele reconhecia como inferiores. Mas em 1859, o biólogo britânico Charles Darwin apresenta ao mundo o seu livro A Origem das Espécies. E é nesta obra que ele traz à tona sua teoria de seleção natural. E esta obra acaba se tornando um marco para o fim das classificações das tipologias raciais como raças permanentes, pois de acordo com ele, a espécie humana não era uma identidade ou uma entidade permanente, mas fruto de conjuntos que foram submetidos ao longo do tempo a uma evolução e também a uma adaptação. E muitas vezes é atribuído falsamente a Charles Darwin que ele é o autor da ideia de classificação dos seres humanos em raças. Mas foi em 1875, em Viena, na Áustria, que o suíço Ludwig Gamplowicz, em sua obra Raça e Cidade, ele introduz uma nova categoria. Este sim, o Darwinismo social, que defendia a tese de que as relações sociais e raciais seriam determinadas pela seleção biológica natural, o que Charles Darwin nunca havia dito. Gamplowicz, ele afirma nesta obra dele que a luta entre as raças era uma característica intrínseca pelas desigualdades e que não deveria ser evitada. Ou seja, para ele, o conflito racial era biologicamente determinado e não deveria ser evitado, porque assim as raças superiores sobreviveriam e se adaptariam melhor. Ou seja, aqueles que sobreviveram foram aqueles que se adaptaram melhor àqueles que subjugaram os outros. De forma que os europeus vão encontrar nas ideias crescentes do racismo científico os elementos para fundamentarem a sua exploração, o colonialismo, a escravidão e com certeza a subjugação de outros povos, como povos indígenas, mesmo os povos asiáticos, mantendo assim o homem branco europeu como se fosse o topo da cadeia alimentar. Esta ideia de superioridade do homem europeu não sustenta apenas a ideia de racismo, mas também sustenta a ideia de eurocentrismo, que é justamente ver o mundo a partir da interpretação dos europeus, que foram aqueles que produziram muito conhecimento escrito para a cultura ocidental dos séculos 18, 19 e 20. Então é importante nós desconstruirmos essa ideia para que possamos encontrar o verdadeiro valor das outras culturas, sejam asiáticas, os povos asiáticos, China, Índia, outros povos da Ásia, assim como os povos africanos, que também são distintos entre si, não são iguais, são mais de duas mil etnias diferentes dentro de um continente, onde são faladas duas mil e noventa e duas línguas e mais de oito mil variações linguísticas, além dos povos americanos que também produziram seu próprio conhecimento, é preciso desconstruir a ideia de racismo para que possamos aprender a enxergar o outro e o valor do outro na história. E esse outro são todos aqueles que muitas vezes são ignorados por essa tese estúpida que se tornou o racismo. O meu objetivo neste vídeo não é discutir o conceito biológico de raça, mas mostrar a construção histórica de um conceito que acabou se tornando uma baliza de diferenciação entre os seres humanos, de forma que os europeus acabaram encontrando neste conceito, na construção errática deste conceito, a justificativa para a manutenção dos processos históricos de escravidão e de colonização, como movimentos de subjugação, alienação do outro. E esse outro seriam os nativos ameríndios, os povos indígenas brasileiros, os povos africanos com toda a sua diversidade, porque não é um povo africano. São vários povos africanos, são mais de duas mil etnias em todo o continente, também dos povos asiáticos, que também foram desconsiderados. E as teses raciais, em que pese eu trate aqui especificamente dessas distinções de povos, essas teses racistas também incluíam a mulher como um ponto vulnerável da evolução humana de acordo com eles. O que você achou deste vídeo? Deixe aqui nos comentários as suas impressões. E lembre-se, tudo tem história, tudo é história. A África, os africanos, os povos ameríndios, os afro-brasileiros, os asiáticos, todos têm história. E eu vim aqui contar ela para você. E aí